Te amo as amigas, que hoje é dia de festinha Ao som do grave que contagia, ela balança a bunda bebendo tequila Tem maconha e bebida, eu já tô numa brisa É de que o Ed me deixa no clima, as bandidas brisadas brisando na minha Te amo as amigas, que hoje é dia de festinha Ao som do grave que contagia, ela balança a bunda bebendo tequila Tem maconha e bebida, eu já tô numa brisa É de que o Ed me deixa no clima, as bandidas brisadas brisando na minha Dá um estrago no verde que tranquiliza Pode vir mulher que essa noite é toda nossa Sei que tu gosta e não nega Sei que tu gosta e não nega Vem se jogar a cadela com força na minha piroca Vem se jogar a cadela com força na minha piroca Vem se jogar a cadela com força na minha piroca E aí DJ Ruivo, tá ligado como é que nós tá né moleque Nós chegamos no baile como, pisadão E as meninas já ficam tudo como, pisando em nós Aí nós acende o M, ó como é que elas vêm Chama as amiga, que hoje é dia de festinha Ó o som do grave que contagia, ela balança a bunda bebendo tequila Tem maconha e bebida, eu já tô numa brisa É de que o Ed me deixa no clima, as bandidas brisadas brisando na minha É de que o Ed me deixa no clima, as bandidas brisadas brisando na minha Dá um estregulo verde que tranquiliza Pode vir mulher que essa noite é toda nossa Sei que tu gosta e não nega Vem se jogar a cadela com força na minha piroca Vem se jogar a cadela com força na minha piroca Vem se jogar a cadela com força na minha piroca E aí E aí E aí Obrigado.